Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês os batons e as bolsas que eu usei durante esses últimos dias, né? Eu vou começar com essa daqui, com essa bolsinha linda, né? Ela é nova na minha coleção e eu adquiri ela aí nas promoções aí do Black Friday. E eu paguei, ela custa, ela tá na coleção nova da Zara, as duas são da Zara, tá bom? E ela tá custando em torno de R$19,99, valores em euro, tá bom? É só multiplicar aí por 3 ou 4, dependendo do câmbio do dia, né? Então eu paguei a metade do valor, gente. E ainda teve desconto no caixa, né? Então ela saiu mais ou menos por 8 euros, né? Então amei, amei, amei. E usei bastante. Olha, ela é bem espaçosa, ela é pequenininha, mas ela é bem espaçosa. E ela pode ser carregada assim, ela tem esse detalhe aqui e tem a alça, né? Normal. Então tá aqui, uma bolsa muito bonita e bem estilosa, né? A outra bolsa, ela não é nova na Zara, mas ela ainda tem no site e em loja física também. A outra bolsa é essa daqui, ó. Olha o tamanho dela, bem legal. Se eu não me engano, ela tá custando em torno de 49 euros, né? 50 euros. E ela é assim, ela pode usar assim. Eu normalmente gosto de usá-la assim. É, tamanho bem legal. E eu amo ela, gente. Eu já tenho um bom tempo. Eu tenho ela antes mesmo de eu começar a trabalhar lá, sabe? E eu gosto bastante. E ainda tem ela pra vender. Então é uma bolsa que sempre chega, sabe? É uma bolsa bem legal. Eu gosto dela, tá? Eu vou usar ela com papéis, né? Olha, como sempre. E vou limpá-las e voltar lá para o lugar, né? Porque eu vou fazer o rodízio novamente e vou usar outras bolsas durante essa semana, né? Então essas foram as bolsas que eu usei durante essa semana, esses dias, né? E ainda tem no site da Zara, tá bom? Agora vamos para os batons. Eu vou começar com esse daqui porque ele é novo na minha coleção. Eu adquiri na Action, tá bom? É um kitzinho que vem... Olha, ele é assim. Não vem dizendo a cor e tal, numeração. Mas ele vem um batom, um lápis labial, um batom em gloss e um batom em bala, né? E ele é nesse tom, gente, que eu gosto muito de utilizar agora no inverno, sabe? Olha, aqui é o lápisinho, é pequeno. E ele é nesse tomzinho assim, ó. Fazer o contorno, né, aí dos lábios, dos beijos. E o gloss, assim, um gloss, não é mate, tá bom? Olha. E o batom em bala? Agora o danado é que não vê a numeração, minha gente. Não vejo a numeração. Não tem. E assim é o batom em bala. Olha, todos a mesma tonalidade. Tão vendo aí? Muito bonito, né? Adquiri. Se eu não me engano, eu paguei 5 euros ou bem menos, viu? Que foi na Action, tá bom? Aqui tá, ó. As meninas que forem... As meninas daqui, né, dá um print aí, ó. Tá bom? Vale super a pena. Gostei, gostei, gostei. E de batom em bala, eu usei esse daqui. Tô usando, né, o batom que eu tô usando no vídeo, que é o da Essence. Na cor 02, tá bom? É esse tonzinho aqui que eu estou... Nos meus lábios. E eu gosto dele, né? Outro batom em bala que eu usei foi esse aqui da Max Factor, né? É na cor... Na cor 25 blush. Aqui vem dizendo que é mate, mas eu não acho mate, não. Olha, ele é um rosa bem... Vivo, um rosa bem aberto mesmo. Tá bom? Usei também, eu gosto muito desse batom, gente, da Kiko. É na cor 90. Não, na cor... Na cor 06, tá bom? 90. Na cor 06, eu gosto tanto dele que ele tá todo desmontado, minha gente. Olha o tom desse batom, que coisa mais linda. Ele me faz vergonha, sabe? Assim, nos cantos que eu tiro ele e ele tá todo descolado. Olha. Mas eu gosto bastante desse batom, deixa os lábios muito bonitos mesmo. Outro batom que eu gosto muito, gente, ele é da H&M, sabe? A H&M. É esse daqui, ó. Eu tenho há bastante tempo e eu gosto muito do cheiro dele também. Ai, meu Deus. Cheiro dos batons de antigamente. Olha o quanto eu uso esse batom. E ele é um tom de vermelho muito bonito. Um vermelho cereja. Olha que coisa mais linda. Muito bonito, né? Usei também ele durante essa semana. Esse também eu gosto bastante. Sempre aparece nos vídeos, né? Eu tenho que dar um tempinho nele. Porque não encontra mais ele, minha gente. Ele já está sem. Oh, my God. Olha. Olha o vermelho. O poder do vermelho que tem esse batom. Olha o poder. Coisa mais linda. Gente, ele é divino. Divino mesmo. Esse daqui da H&M não tem nem mais nome, minha gente. Não tem. É que vem dizendo que é o 0906. Só isso. Não mais nada. E esse daqui é uma linha especial para Balmain, tá bom? Também não tem mais na L'Oreal. Infelizmente. Ah, eu tenho esse daqui que eu gosto bastante também de usar pelas manhãs, sabe? Da Avon. Olha o tantinho que ele está. Ele é um... Ele não existe mais na Avon, eu acredito. Ele é na cor... O rosado berry. Tá bom? Nessa embalagem. Bem antigo, né? Usei também esse lindinho aqui, ó. O Perfect Shine da Essence. Na cor 05. A cor 05 é esse tonzinho assim de nude, bem bonito, bem elegante. Olha que coisinha mais linda. E ele tem um efeito assim... O efeito assim... Gloss, sabe? Bem legal. Outro batom com efeito Gloss é o 111 da L'Oreal. Ele é assim, ó. Esse batom hidrata bastante. Uso sempre. Eu acredito que toda semana eu estou com ele. Uso pela manhã, sabe? Olha que coisinha mais linda. Então, esse daqui eu gosto de usar pelas manhãs, sabe? Esse tonzinho. Então, tá aqui mais um que eu usei. Lembrando que esses batons, gente, eu já deixo nessa caixinha aqui, sabe? Aí, no final do mês, eu coloco eles no lugar. Pra mim não pegar sempre o repetido que eu gosto bastante. Eu gosto desse muito. Esse daqui também. Então, eu vou esquecer esse da H&M. Então, são batons assim que se eu ver, eu tenho certeza que eu vou pegar ele. Então, pra fazer o rodízio, eu já deixo eles separados pra mim evitar o contato com eles, né? Outro batom que eu acho muito bonito é esse aqui da Kiko. Kiko Milano, né? Esse foi uma edição especial. E é na cor 02. Esse batom é mate, mate de gritar. Sabe? Deixa eu ver aqui. Olha o vermelho que tem a tonalidade desse vermelho, gente. Esse é da L'Oreal. É um tom mais fechado, sabe? E esse é mais aberto. Fica muito bonito nos lábios. Muito, muito mesmo. Então, é o da Kiko. Outro batom que esse daqui é fácil de encontrar na Maybelline, né? Na cor 20. Tonalidade 20. Também é um batom muito vermelho. Porém, na hora de você retirar, meu amor, paciência, viu? Paciência, senão você vai arrancar seus beijos. Porque ele é danado, viu? Eu passo... Eu tiro com óleo de coco e mesmo assim, minha filha... Olha. É esse vermelho. Tão vendo aí, ó? Ele é um tom mais escuro que esse da Kiko. Mas ele é muito bonito. Muita gente fica encantada com o palmo de beiço que eu fico com esse batom. Muito bonito mesmo, gente. É o 20. É o 20 da Maybelline. Da Superstar. Tá bom? Muito bonito mesmo. Outro batom vermelho que se destaca nos meus beiços é esse aqui da Playboy. Esse daqui eu ganhei de uma escrita. Maravilhosa. E ele é um tom de vermelho muito bonito também, que eu amo. Eu uso bastante ele. Ai, meu Deus. Que cor linda. Olha pra isso, minha gente. Olha. Tão vendo? Esse daqui é bem mais escuro do que esses dois. Mas é muito bonito. Muito bonito mesmo. Ó, maravilha. Como eu gosto, né, gente? Tá tudo fora da ordem, né? Já coloquei tudo fora da ordem aqui. Mas eu vou deixar todos aí no box de informação, tá bom? Vou tentar. Ah, porque eu já gosto de gravar o vídeo e postar logo, sabe? Depois é que eu vou compartilhar com vocês, assim, os nomes dos batons, né? Das coisas. Esse daqui é o Upper's Chic. Esse daqui é da Ethos. É uma mostrinha. É uma moça que trabalha na Ethos. Ela me presenteou. Olha só. E ele também é um vermelho muito bonito. Muito bonito. Porém, ele é hidratante, sabe? Ele é um batom vermelho mais cereja, assim, ó. Bem bonito. Então, eu gosto, às vezes, eu gosto de aplicar um mate e esse daqui por cima, né? Aí eu tenho também esse Mare. Esse Mare aqui da MAC, gente. Ele é um coringa. Ele é um coringa. É um batomzinho que você não sabe o que usar, vai com ele. Olha o tamanho do batom já. Eu cansei quantas vezes eu já adquirei esse batom. Cansei. Olha só que coisinha mais linda. Ele lembra um da Vult que eu tenho. Aí eu tenho também aqui esse daqui da Kiko Milano. Que é na cor 316, o Velvet Passion. E ele é nesse tonzinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Olha. Estão vendo que esse daqui da MAC é mais escuro que esse, né? Mais fechado. Muito bonito também. Os batons da Kiko, gente. Não resseca os lábios, sabe? É muito bom. E o preço é maravilhoso. Estou falando aqui. Os valores aqui da Europa e da Holanda, tá bom? Esse daqui é da Rimmel London, né? Esse é o 810. Ele é um tom de vermelho, bem fechado também. Um vermelho puxando pro rosto também. Muito bonito. E eu gosto muito de usá-lo ele também. De usar. Olha que cor. Essa daqui, ó. Muito bonito, né? Ai, meu Deus. Outro batom que eu usei e eu gosto bastante. Eu também vou deixar ele de lado um pouquinho. Eu tenho que fazer a ponta também. É esse aqui, ó. Do 310 da Maybelline. É o Color Drama, né? Que é nos... Do lápis, assim. Vamos ver. Deixa eu dar pra passar aqui. Eu tenho que fazer a pontinha. É muito bonito, gente. Olha. Esse tonzinho aqui, ó. Muito bonitinho mesmo. E... Tenho que esquecê-lo, né? Por enquanto. Aí eu tenho esse daqui da L'Oreal. Que é um batom assim. Que eu gosto de usar pelas manhãs, ó. Ele é nessa tonalidade. Mas não fica, sabe? Ele vem dizendo que é esse tom. Mas não fica esse tom, gente. É um lápis esponja. O produto vem aqui na tampinha, ó. Aí você faz assim, né? E aplica. Agora eu vou aplicar onde? Aqui. Olha. Ele é bem clarinho, gente. Ele fica bem suave. Chega às vezes e dá raiva, sabe? Estão vendo aí, ó? Olha. O produto fica na tampinha. Então... Bem legal. E fica bem... Muito tempo nos lábios, viu? Aí eu tenho aqui outro batom aqui. Batom líquido, né? Mate da Maybelline também. Que ele é muito bonito. E ele não sai fácil, sabe? Muito bonito mesmo. Olha que cor mais linda. Esse tom aqui, ó. Muito bonito, né? Ah, eu gosto, viu? Aí eu tenho esse daqui também da NYX. Da coleção Lingerie, né? E esse é na cor 12. Se eu não me engano. Isso mesmo, na cor 12. O Exotic. Gente, esse tom aqui foi um tom que tava muito, muito, muito em febre. Muito em alta, sabe? Aí eu adquiri. E ele é... Realmente, ele é muito bonito. Ele é uma cor... Ele é um tom que vai com tudo. Você não sabe o que usar, vai com ele. Então, é isso aqui, ó. Muito bonito também. Aí eu tenho aqui... Eu tenho mais batom, viu? Paciência aí. Porque eu usei batom demais. Muitos batons. Esse daqui é da L.O.V. E ele é o mate, né? Ele é na cor... Aqui vem a numeração 790. Só isso. E ele é assim, ó. Ele é esse tom de rosa. Muito bonito. Não tem uma fixação legal, mas eu gosto. Olha que tom mais lindo. É esse tom, gente. Coisa mais linda, né? Então, eu gosto. Aí eu tenho também esse daqui da Berry Minerals, né? É o Naut. Não sei se é assim. Olha. Ele é um tonzinho de vermelho. Um vermelho... Kisuke. Olha que cor mais linda. É um vermelho terra. É um vermelho telha, sabe? E cheiroso. Ele tem cheiro de chocolate. Cheirinho de chocolate. Muito bom. Eu tenho esse daqui da Catrice, na cor 100. Que eu usei, olha. Nessa tonalidade. Esse vermelho aqui. Não é vermelho. É um... Um roxo. Olha que cor linda. E ele tem um toque aveludado, sabe? Esse batom fica com aspecto de veludo. Bem legal. Esse daqui é da Douglas. Que eu também usei durante esses dias, né? É na cor... Não vem dizendo a tonalidade. É matizinho. Não vem dizendo, minha gente. Mas ele não é um tonzinho assim, ó. Ele tá dizendo que é vermelho, né? Tá aparecendo que é vermelho. Mas não é vermelho, viu? Ele é um roxo. Muito bonito. Olha. Dá pra perceber, né? Tá bem fiel a cor, viu? Coisa mais linda, né? Tá molhada ainda. Mas é muito bonito. Usei também esse batom aqui que eu gosto de usar. Ele é um Shine. E ele é da Avon. É da... Essa marca aqui, MAC. Eu acho que é da Avon, né? Aqui não vem dizendo a Avon, não. Vem aqui, a Avon. E é na cor Vibrante Lipid Shine. Na cor... É o rosa vernil. E eu gosto de aplicá-lo com um mate por baixo, sabe? Olha. Olha. Aonde eu coloco ele? Aqui. Olha. Tão vendo aí o tom dele? Que coisa mais linda, minha gente. E isso é da Avon. Olha. Coisa mais linda. O povo ainda tem... Hoje, né? Hoje em dia ainda tem gente que tem preconceito com a Avon. Olha. Que coisa mais linda. Então, uso muito esse batom aqui. Que às vezes eu aplico o mate nesse mesmo tom por baixo. E ele por cima, sabe? Fica bem bonito. Esse daqui, ó. Foi o que eu apliquei por baixo. Esse daqui é da Queen New York, né? É na cor. Não tem enumeração mais. Sumiu. Mas é esse tonzinho assim, ó. E eu aplico ele por baixo. E esse da Avon por cima. Olha. Vixe, Maria. Olha. Tá aqui ele. Minha gente, que colherda. Tão vendo aí, ó? Ele é muito bonito. E me encanta esse tom. Me encanta mesmo. Usei também esse Natura Faces, né? Da Natura. Claro. E não vem dizendo a numeração também. Olha. Ele é assim. Ele é um rosadinho. Olha. Olha. Tanto já. Ele é um rosa bem bonito. Que não dá pra ver. Pera aí, ó. Pera aí, ó. Aqui, ó. Tá parecendo vermelho aí, né? Mas é rosa. Bonito. Gosto. Porém, sai rápido dos lábios, sabe? E eu usei esses dois gloss aqui que eu gosto. Sempre. Gente, esse gloss é um coringa também. Esse gloss aqui, eu gosto bastante. Sempre tá na minha bolsa, sabe? Quando eu vejo que o batom saiu e a minha boca tá ressecada, aí eu corro pra ele. Olha que cor linda. Ele é da O Boticário, tá bom? Ele é na cor 222. Muita gente me pergunta. E esse daqui é da Kiko Milano. O último batom que eu tenho pra compartilhar com vocês. Kiko Milano. Muito bonito. E ele já é um metalizado mate. Olha que cor mais linda, gente. Pois é, minha gente. Olha a quantidade de batons que eu usei durante esses dias. Então, eles vão, irão voltar pra caixinha. E eu vou tentá-lo. Vou tentar não usar eles até o final do mês, né? Tá bom? E é assim que eu faço o meu rodizinho, gente. É assim que eu faço o meu rodizinho. E eu gosto bastante, tá bom? Olha, um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!